Um pedido de ajuda que chegou no WhatsApp aqui do Alterosa Alerta. Você não tem ainda o zap? O zap do Alerta é o 9-9153-5540. 9-9153-5540. Você pode mandar uma sugestão de reportagem, por exemplo, na sua rua, no seu bairro. O Luiz Ricardo, lá do Castanheira, é do bairro Castanheira, aqui na região do Barreiro, Renato. Ele contou pra gente que a comunidade tá cansada de brigar por melhores condições no trecho de uma rua. Renato, olha a situação que a nossa equipe encontrou lá no local. O André Santos. Foi o André, Renato? É o mais mineiro dos cariocas. Fala aí, André Santos. Por aqui, o problema é que não falta. A começar pelo terreno, que virou um bota-fora de lixo na região. E a erosão, que ameaça levar parte da rua, que passa acima. Quando o pessoal jogar lixo, a rua, o caminhão vem pegar o lixo, a máquina vem e já comeu a rua todinha. Se a prefeitura não tomar providência a respeito dessa rua, quando chegar a chuva, o arfalto vai todo embora. E como é que fica isso aqui? Outro problema que os moradores enfrentam aqui é conseguir chegar até a avenida Levindo Coelho. Tem duas soluções. Ou encara essa escada improvisada aqui de pneus, ou então segue um pouco mais à frente. Seu Clóvis, aqui não tem como não, né? De jeito nenhum. Eu já estou com 76 anos. Já pensou se eu descer e quebrar minhas costelas? Vou mostrar aqui, ó, como é que está o restante do caminho. Daqui pra frente, você ali é o que? É um buraco, é? Buraco. Não tem condições de alguém passar aqui na época da chuva. A situação que está, olha, passa muitas manhas aqui com criança, aluno, vai para a escola, vai para a creche, bom menino. Não tem condições de ficar aqui desse jeito que está. A prefeitura tem que tomar providência a respeito desse caminho aqui, porque quando fez isso aqui, foi os moradores que fez, entendeu? E na época da chuva? Não tem condições da chuva, acabaram isso aqui tudo. Os moradores já estão cansados de reclamar. Fiscal vem aqui, filma, leva, a prefeitura não vem e não resolve nada. Primeiro lugar, um forte 7-3 para toda a região do Barreira, hein? Salve, salve Barreirão! Olha, gente, segundo a prefeitura de Belo Horizonte, a passagem foi criada pelos moradores, né? Isso aí a senhora já falou ali, dentro de uma área pública. A prefeitura informa que a remoção do lixo é feita três vezes por semana e a limpeza da passagem é feita uma vez por semana. Já a capina é realizada a cada seis meses. A última foi em maio e a próxima está prevista para o próximo novembro. A SLU pede a colaboração dos moradores para manter a região limpa e uma equipe da SUDECAP vai ser enviada para fazer uma vistoria no local. Garantiu assim a prefeitura. O que a gente espera é uma solução, né? A passagem foi feita pelos moradores? Ué, mas o poder público está aí é para isso, é para resolver a situação, fazer uma passagem digna e decente para o pessoal lá do Castanheiras, né? Ah, vamos nós, vamos acompanhar, hein? Esse aqui é irmão desse aqui. Olha, meu amigo, minha amiga, vou falar para você.